Caoa Cherry, a marca que sempre surpreende você! Porque aqui você encontra o melhor custo-benefício tecnológico. Venha conhecer o nosso lançamento Tigo 5X Sport, a partir de R$ 119.990, nosso sucesso de vendas! Outro lançamento super esperado é o Tigo 5X Pro Híbrido Max Drive, com preço promocional de R$ 154.990. Temos também uma super oportunidade, o Tigo 5X Pro, a combustão, com preço de R$ 149.990, por R$ 139.990. A Arizo 6, modelo 2024, de R$ 139.990, a pronta entrega. E o iCar, por R$ 119.990, a pronta entrega. Tigo 7 Pro Híbrido Max Drive, de R$ 194.990, por R$ 179.990. Tigo 8 Plug-in, de R$ 269.990, por R$ 239.990. Tigo 8 Max Drive, a partir de R$ 189.990, pronta entrega. Toda linha com redução de preço. Vim adquirir o que há de mais inovador e tecnológico do mercado. Aproveite as condições de financiamento, com a primeira parcela para 2024. Toda linha Kaoa Cherry, com as melhores condições do mercado. Você só encontra aqui na D21 Motors.